Qual é o trânsito que você quer no Rio Grande do Sul? Essa é a provocação que o Conselho Estadual de Trânsito está fazendo à população. O questionamento foi reforçado em audiência pública no Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre com a presença do governador José Ivo Sartori, gestores de trânsito, pesquisadores e cidadãos interessados no tema. O poder público tem que fazer a sua parte. A conscientização é o ponto principal. Nós precisamos ter em mente que todas as nossas ações e reações estão interligadas no trânsito, no governo, na vida e na decisão de cada um que sempre interfere na vida da outra pessoa. A consulta pública é uma das medidas do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A meta é diminuir pelo menos a metade, em 10 anos, o índice de mortes. É isso que nós temos que fazer. É prevenir. Prevenir com mais educação, prevenir com mais respeito. E aqui, todos que falaram, falaram do trânsito de uma maneira geral. Não é só o motorista, mas também o pedestre, também os motociclistas, também os ciclistas. Enfim, o respeito mútuo é que tem que nortear as ações do trânsito no Rio Grande do Sul. Em agosto, os resultados serão encaminhados ao Conselho Nacional de Trânsito, que vai construir um plano de ações de prevenção aos acidentes. O objetivo deste evento, assim como está tendo outros seis no Estado, e uma participação surpreendente via o mecanismo eletrônico, elas vão chegar a 10 mil participações, é como a gente constrói esse pacto com a sociedade, porque da maneira que o Código de Trânsito foi colocado, parece que é uma lei alienígena, que não faz parte do país, e eu não mudo o meu comportamento, porque a lei me cobra. Eu tenho que mudar meu comportamento, porque eu acho que aquilo é bom para mim e para a sociedade que eu vivo.